E hoje trazendo aqui pra vocês mais um jogo de terror E esse aqui se chama Dead Eu estou aqui num Tá muito alto Meu Deus O trem bateu o trem Calma aí que eu vou baixar o som Tive que sair aqui do jogo pra baixar o som Caramba Gente que susto Eu nem bem comecei o jogo E já aconteceu uma tragédia Acabei caindo do trem Não sei da onde aqui E veio parar nesse lugar Que sabe lá o que é isso Eu não consigo abrir a porta Será que aqui deve ser Cara mas era pra ter tipo um urso Chamado Ted Que talvez vai perseguir a gente Não sei Mas olha Eu levei um susto que Nunca aconteceu na vida Assim foi uma coisa Totalmente inesperada Ai meu Deus O que me espera O jogo O jogo é bom Tá sei lá Tem várias alavancas ali E tem isso aqui E tem isso aqui O que que é isso Deve ser tipo um elevador Ah Pera aí Tá Tem um 5 ali Ah Esse aqui deve ser um puzzle Tá O 5 Vamos deixar como tá O 5 não tem nada Só tem o verde e amarelo São 5 alavancas Como é que eu vou saber Como é que eu vou saber isso Será que não tem nada escondido aqui É Eu vou ter que fazer esse puzzle aqui Deixa eu tentar entender aqui Tá São 3 Ok São 3 Que eu vou puxar Provavelmente a alavanca Não tem nada escrito aqui Não Então O 1 Vai ser o verde E o 3 Vai ser o 1 Ah Sei lá Vão dizer que isso aqui é o 1 O 1 O 3 O 1 O 3 E o 5 Não aconteceu nada 1 O 3 Caramba Deu certo lá Tá Tá bom Deu certo Esse que importa Conseguimos Até que o jogo Tem um gráfico Bonitinho Tá Vamos continuar aqui Eu quero Saber Onde que eu fui parar Né Que o trem Aconteceu aquilo Ah Eu posso pular aqui Mas e aí O que que tem nessa porta Nada né Claro né Que eu vim aqui Perder o tempo Da minha vida Tá Vamos pular aqui Não Beleza Tá tranquilo Aqui Tem um calendário Ai Caramba Eu tô Eu tô bem Eu tô 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 Na paz Cara Que que é isso Poxa Tô toda arrepiada O urso Aparece do nada Vou baixar o som Baixei o som aqui Porque Caramba Olha Olha Eu não esperava Que seria um jogo Tão pesado Assim Ted É um jogo Pesado Não é um Um jogo Qualquer Né Você está num trem E de repente Você cai no lugar Que sei lá Tipo Backrooms Aqui E tem um urso Ted A sua procura Aqui né Perseguindo É aqui que ele aparece Não Não é aqui ainda Ai Eu não quero ir lá Ai Eu quero saber Como é que eu vou Façar isso aí Oh Dá pra pular direito Valeu hein Ok Tá É Tá aí Dizem que é pra ir pra lá Tá vendo Que jogo Não olha Não olha Socorre Por favor Não olha Porque a última vez Que né Olhei Por favor Socorre Tá perto Busca Desespero Pare Paro nada Eu me jogo aqui Aí Onde eu vim para É o mesmo lugar Não Não é o outro Por favor Por favor Não tem ele aqui Eu vou mexer nessa alavanca Primeiro Não Não Por favor Ted Por favor Corre Não Tá brincando Comigo Que não foi E aí Aqui não mexe Não dá pra mexer mais Por que Será que eu tenho que voltar lá atrás Caramba Antes não tinha feito Sei lá Tinha que apertar a outra Antes Talvez Sei lá Ai Eu não Eu vou bem pelos cantos Aqui Porque Ah não Tem alguém aqui Não 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 tem ninguém É aqui Fica longe já Fica Fica no meio Ai Ele também Tudo bem A porta Tá aberta O que Que eu vou fazer Ai Game by Level Games Obrigada Aí Level Games Imagina Eu que agradeço Thank you for Play Nossa Que jogo Assustador Enfim Se você pensar bem Eu não me salvei Né Porque Tá Eu puxei a alavanca Eu fechei Provavelmente Aquela porta Ali Né Portão E eu fiquei presa Pela eternidade Ali Né Eu nunca mais Saí daquele lugar Eu acho que foi isso Eu nunca mais Saí daquele lugar Mas o Ted Não me pegou O Ted Ficou lá Também Sozinho Então Foi um jogo bom Né Um final feliz Como você pode ver Gostei Espero que você tenha Se assustado Que é essa a intenção Né Obrigada por ter assistido E eu vou ficando por aqui Até mais Tchau 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 Tchau